Olá meus amigos, que tal aprenderem a fazer essa linda baleia de dobradura? É um nível super fácil, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Para fazer esta baleia vamos precisar de uma folha, colorida, um papel de retalho branco para fazer os olhos, uma canetinha permanente ou canetinha normal, cola e tesoura. Como a folha que eu escolhi é um papel A4, eu preciso apenas de um quadrado, então vou dobrar bem aqui. Agora é só cortar bem aqui. Eu vou dobrar do outro lado só para eu ter a marca certinha e não fazer torto. Pronto, ficou a marquinha, agora vamos cortar. Pronto, agora nós temos um quadrado. Pronto, vamos começar fazendo uma primeira dobra bem assim. Nós iremos fazer um formato de pipa. Agora é só dobrar do outro lado também. Pronto, vamos fazer uma primeira dobra bem assim. Pronto, vamos fazer uma primeira dobra bem assim. Não parece uma pipa? Vamos dobrar essa pontinha. Dobrar bem assim. E a cauda, vamos dobrar assim. E a cauda, vamos dobrar assim. Agora é só cortar esse olho. Agora é só cortar esse olho. Agora é só cortar esse olho. Use um pouquinho de cola. Nossa baleia está pronta. Se você gosta de dobraduras, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo vários modelos para você se divertir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.